Pois é, brothers, vamos aí. Valeu, cara. Hoje é PUBG Mobile, brother. Aquele abraço aí, mano. Obrigado pelo carinho de sempre aí. Valeu, brothers. Tamo junto. Valeu. Vamos jogar aqui o tal do PUBG Mobile. Pois é, galerinha. Dá aquele like aí. Dá aquela compartilhada aí, mano. Valeu. Dá aquela ajuda ao preto aí. Valeu. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela força sempre aí. E lembrando que tem o link aí na descrição, cara, de doações no caso, brother. Pra quem não tem cartão, tem o boleto aí também, cara. O PagSeguros. Beleza? Quem quiser fazer uma doação pro preto aí ajudar aí, mano. Tamo junto, brother. Beleza? Em breve terei que comprar um celular melhor. Pois é, eu queria fazer live desse jogo aqui, mano. Passar o dia jogando com vocês, brother. Porém, esse jogo aqui não roda bem no meu celular, cara. Meu celular não aguenta. É um LG K10. Não aguenta, brother. Processado é muito paia, cara. Só vamos aí. Beleza? Vamos jogar aqui um solo aqui, brother. Clássico mesmo. Vamos jogar aqui um clássico. Só vamos, brother. Tô com essa sainha aqui, brother. E um sapatinho social, mano. Só vamos, beleza? Só bora, bora. Vamos lá, cara. Pois é, lembrando aí, galera. Tamo junto, valeu? Deixa o like aí sempre, brother, agora. Compartilha! Compartilha! Ih, ih! Olha que nem um maluco ali, Atila. Beleza? Compartilha! Tamo junto, brother. Compartilha aí com os amigos, cara. Dá essa ajuda aí pro preto. Quem puder, né? Quem puder e tiver afim de ajudar. Dá uma compartilhada aí, mano. Só vamos. Dá um lagzinho, cara. Por isso que eu não faço live, cara. Não dá pra jogar, cara. Muito lag, brother. E esse jogo não pode ter lag, cara. Joga FPS em si, né, cara? Que é online. Não pode ter lag, cara. Eu gosto de ficar deitado aqui, mano. Muito massa, cara. E aí, inútil? Olha que roupa massa, cara. Magabundo, cara. Ficou da hora, brother. Conjunto dele. Ficou massa. Pelo menos tem bom gosto. Entende de moda. Vamos ver, né? Pois é, galera. Tô jogando com um fone de ouvido, brother. Pra ver se eu ouço alguém aqui, brother. Porque eu fico andando no mapa que eu não ouço ninguém. E aí eu me ferro, brother. Vou pular aqui no comecinho, cara. Vou pular aqui no comecinho, brother. Beleza? Vou ver se eu pego alguém em costa, mano. Ou algum dos gramados vai e peguei o costa. Aí complica, mano. Beleza? Vou ver se eu consigo aqui e me sair bem, ó. Teve um maluco que pulou também, brother. Mas sim, brother. Sempre pra cima e o direcional pra baixo, cara. Beleza? Que aí ele dá aquela solerada, mano. Aquela soleradinha. Beleza? Só vamos, cara. Vamos ver, brother. Espero que eu me saia bem. Pois é. Vocês não estão ouvindo o áudio do jogo por causa disso, cara. Eu estou com fone de ouvido. Ok? Tentando jogar bem aqui, brother. Já pensou? Eu me saia bem aqui, cara? Se eu me saia bem, eu postaria. Se eu não me saia bem, eu postaria do mesmo jeito. Aqui é muito doido, brother. Aqui é diferenciado. Só vamos, cara. Vixe, tá um lagzinho, brother. Fechar a porta. Ó, o cara achar que ninguém tá aqui, brother. Ó, achei uma mirazinha. Antes eu pegava essa gasolina. Não sei pra quê, brother. Eu sou muito inútil. Não precisa pegar gasolina, cara. Ah, mas essa é doze, cara. O doze é inútil, brother. Pula aí, inútil, vai. Ó, tem um maluco aqui, brother. Tem um maluco aqui, velho. Agora, onde que é que eu lhe dou a viada, tá, man? Tchau, tchau. Ah, cadê a Uzi? Agora sim. Adivinha, Antônio. Ele está ali na frente. Ele já me viu. Está aqui embaixo. Ele está aqui embaixo. Desceu lá para dar as boas-vindas para ele. Ele está aqui embaixo. É inútil, brother. Deu o cara, mano. Você fez eu perder o cara, mano de vista. Ele está aqui embaixo. Ele está aqui embaixo. Ele está aqui embaixo. Droga. Ele está aqui embaixo. 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 Que droga, cara O cara tá lá no mesmo canto ainda, brother O cara é camper, velho, safado Caramba, eu fiquei mudão no fim Aqui é complicado, né Tô meio focado no jogo e eu fico assim bugadão Só vamos Ah, droga Vamos lá, né, ver se a gente pega aquele otário Ih, velho, essa mira com lag, mano, não dá não, cara Desferrou, já passaram aqui já Eu sei que ele tá naquela casa lá, né, brother Vamos ver Vamos por trás aqui Vamos ver Droga Sou inútil Fez eu dar minha posição Ah, agora vai, maluco doido Essa arma é forte, velho, porém tem poucas balas, cara E a taxa de tiro também é muito lenta, cara Ué, eu matei o cara e minha vida Subiu Subiu Vamos ver se alguém atira em nós Corre, velho, velho, corre, velho Esse cara tá tudo camperando Esse cara tá tudo camperando Esse cara tá de safado Ô, droga, peguei a arma errada aqui Só acumulando minha mochila, rapaz Posso combinar também essa Essa mira, né, cara Como essa é de tiro Essa é automática Fica melhor Só vamos, né Espero me dar bem Vamos Vamos lá, vamos lá Deu o cara, mano Quero ver você, Otaro Os caras só vivem dentro da casinha, velho Quero, não Bebi não Esse cara é muito camper, velho O cara tá lá em cima, velho Droga, esqueci o carro, é ruim Ah, não, velho Vacilei demais, cara Meu Deus do céu, brother Como eu fui tão idiota assim, velho Meu Deus, brother Merda, brother Mais GG, né Mais GG, né Salvamos, brother Salvamos, salvamos Um dia eu aprendo a jogar ainda Ih, ih Mas foi bom, cara Foi bom, foi bom Matei dois índios, tamo junto Beleza, aquele abraço aí Salve, salve Deixa o dedão no like aí Manda também Compartilha aí com os amiguinhos aí, brother Beleza Manda se inscrever no canal do Preto, brother Beleza A do Preto aqui, mano Tamo junto Valeu Tamo junto Salve, salve